Música Moradores de dois bairros de Sorocaba procuraram nossa equipe para denunciar uma infestação de escorpiões. A situação preocupa principalmente por conta das crianças nos locais. Wagner já encontrou quatro escorpiões em casa nos últimos dois meses. Um deles foi no chão da sala. O que estava no chuveiro foi o filho, Gabriel, que viu. Eu estava tomando banho, aí eu vi um escorpião andando, catei, joguei a bucha em cima. Aí o pai acordou, aí ele foi lá no banheiro, catou, pôs no vidrinho com álcool, jogou álcool aí. A gente que é adulto já fica com medo, a gente fica com picado, mas uma criança já não sabe falar, não sabe dizer o que foi. E às vezes de noite, a gente está dormindo, tem gente que é adulto, né, está dormindo e de repente um bichinho desse daí, um escorpiãozinho, sobe na cama, né, e acaba picando. De repente a gente vai calçar um sapato de manhã, um bicho desce dentro do sapato e a gente não percebe, vai enfiar o pé e ele fica um pezinho da criança, da gente mesmo. Então é uma coisa que está bem preocupante. Ele mora no Parque São Bento, onde sobram terrenos baldios com mato alto. Na mesma rua, um outro ambiente que os escorpiões adoram, este verdadeiro lixão, repleto de móveis velhos, lixo doméstico e com água parada. O local é um ecoponto da prefeitura, feito para receber entulho de construções. O fedor, a turma joga coisa que não presta, lixo doméstico, é bem desagradável viver aqui perto. Infelizmente a prefeitura não faz nada. Já na casa de Luciana, no Jardim Santa Rosália, os escorpiões são encontrados com ainda mais frequência. De dois a três por dia. Onde? Em que local da casa? Todos os lugares, no quintal, na cozinha, no banheiro, em todos os lugares possíveis, cada buraquinho, uma frestinha. Ela desconfia que eles venham de um terreno na mesma rua. Já chamou as zoonoses da cidade, que até compareceu ao local, porém os bichos continuam aparecendo. Para tentar resolver esse problema, Luciana colocou alguém para caçar os escorpiões. Comprou quatro galinhas e um galo. Só que até agora não adiantou. Aparentemente as aves não estão com tanta fome. Então, por conta da companhia indesejada dos animais peçonhentos, Luciana adotou uma medida radical. Já faz uns dias que a gente não está em casa mais. Você, por exemplo, não está morando na sua casa mais? Não, só está meu marido sozinho. Eu estou na minha mãe. Muito boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Nós estamos ao vivo na Praça 9 de Julho, na região central de Sorocaba. E vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre as aparições de escorpiões. Eu vou conversar com o Fabiano Zequeto. Ele é biólogo da Zoonoses de Sorocaba. Fabiano, como é que as pessoas podem se prevenir para essas aparições? Elas têm que limpar a casa, têm que afastar os móveis da parede. Quais são as medidas preventivas? Bom, boa tarde. Como o escorpião tem hábitos noturnos, ou seja, durante o dia ele se abriga em locais quentes, escuros e úmidos, então o ideal é, em áreas externas, manter gramados muito bem aparados. Materiais de construção, como pilhas de tijolos, telhas, madeira, devem ser movidos de lugar a cada 15 dias para evitar a proliferação e instalação dos escorpiões, não acumular entulho, muito menos jogá-lo em terrenos baldios, manter a grelha que protege as canaletas de água pluvial de chuva com tela, tipo mosquiteira, para evitar a saída e entrada dos escorpiões. As caixas de inspeção, tanto as de esgoto, a caixa de gordura, quanto a elétrica, devem ser mantidas sempre bem fechadas, bem vedadas, pois elas podem se tornar uma via de acesso do escorpião para dentro da residência. Evitar essas vias de acesso, né? A Luciana do Santa Rosália, a gente viu na reportagem, ela colocou galinhas e um galo na casa dela. Funciona? Galinhas, os galinassos em geral, eles comem sim escorpiões. O problema é que os galinassos têm o hábito diurno, né, os escorpiões noturno. Então, eles estão bem tocados durante o dia, enquanto os galinassos estão soltos, tá? Não vai resolver muito o problema, enquanto as condições para a proliferação desses animais estiverem ainda acontecendo no imóvel, como aquelas que eles quisquem. Quando tem criança em casa, às vezes criança não sabe ainda falar, como é que identifica uma picada de escorpião? Bom, geralmente a picada de escorpião é bastante dolorosa, tá? Então, crianças vão chorar, tá? Vão apontar para o membro que foi atingido, tá? Em geral, você vai ver uma picada como se fosse um pontinho e o local com um certo inchaço. Então, você vai saber que alguma coisa de que um reato aconteceu. E muitas vezes você consegue encontrar um animal próximo. E quais são os primeiros socorros? Tem alguma coisa para fazer em casa mesmo, antes de levar ao médico? Não, a não ser acalmar a vítima, tá? De preferência, pode-se matar o animal que causou a picada e levar junto com a criança ou com a pessoa que foi picada ao médico. Só o médico pode determinar o tratamento e o medicamento que pode ser aplicado. Legal. Em casa mesmo, são esses locais mais prováveis de acontecer, é isso? Lembrando, em cá dentro, no intradomicílio também, eu falei de fora, o quintal, no intradomicílio, como eu falei, é manter espelhinhos de proteção de interruptores bem vedados, com as suas devidas proteções, o ponto de saída da lâmpada também protegido, para não ficar no buraco, o escorpião pode se movimentar pelo cano conduíte, ver dar frestas no interior da casa. Janelas. É, mas principalmente frestas em parede, rodapé, assoalho, embaixo de tanque, pia, onde eles podem se esconder e realmente manter móveis como cama, sofás, afastado da parede, um ou dois palmos, chacoalhar e verificar roupas e sapatos antes de vestir. Ok, obrigado, Fabiano, pelas informações. E olha, os escorpiões aumentam em tempos de calor hoje, dia quente em Sorocaba, céu limpo, sol brilhando muito forte na cidade, deve ser assim em toda a nossa região. Sorocaba tem as temperaturas entre 15 e 30 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Em Vais, a Paulista, a mínima de 15 e a máxima de 30. Mesmo a previsão para Jundiaí, em Votorantim, a máxima é de 31 graus. Bom, agora a gente muda completamente de assunto e fala do mercado de trabalho. Algumas vagas estão disponíveis na nossa região. Anote aí. O pátio de Jundiaí está com vagas para chaveiro, cozinheiro de restaurante, jardineiro e nutricionista. O posto fica na rua Barão de Jundiaí, número 1093. O atendimento é feito das 8 e meia da manhã até as 4 e meia da tarde. Em Serquilho, as oportunidades são para designer gráfico, revisor de malhas, auxiliar de manutenção industrial e técnico em mecânica industrial. Os interessados podem procurar a central de atendimento ao trabalhador, que fica no pátio da estação sem número. Tietê tem vagas para revisor, vendedor, motoboy e serralheiro. Os interessados devem procurar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada na Rua dos Expedicionários, número 241. Em Salto de Pirapora, as oportunidades são para pedreiro, auxiliar de eletricista, instrutora de academia e auxiliar de RH. Os interessados devem comparecer ao pátio, localizado na Rua Pedro Aleixo dos Santos, número 75. A gente sabe que o mercado de trabalho tem que ser para todo mundo, inclusive as pessoas com alguma deficiência. E para promover essa inclusão, o Senai de Itatuí realiza um curso e o Renato Diniz tem os detalhes. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Só que nem todas as empresas estão capacitadas para recebê-las no mercado de trabalho. Por isso, o Senai de Itatuí promove essa atividade. Será na quarta e quinta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. São aulas gratuitas voltadas a empresários, funcionários de recursos humanos e de segurança do trabalho das indústrias. O objetivo é mostrar como estruturar a empresa e como implantar programas de inclusão. As inscrições devem ser feitas no site www.ciespsorocaba.com.br. As inscrições pelo site do Ciesp Sorocaba, mas as aulas serão no Senai de Itatuí. Um financiamento entre o governo do Estado de São Paulo e o Banco Mundial libera quase 150 milhões de reais para obras na SP-129, que fica entre as cidades de Itatuí, Boituva e Porto Feliz. O contrato foi assinado hoje em Nova Iorque. As obras de duplicação em quase 30 quilômetros da rodovia devem ter duração de um ano e meio. A Secretaria Estadual de Transportes anunciou ainda que, em setembro, fez outro financiamento internacional com o BID, que prevê obras de melhorias na rodovia Bungiro-Nacau, em Pedade, e na Estrada dos Romeiros, em Itu. O investimento é de quase 640 milhões de reais. O edital de licitação internacional para a realização das obras já foi aberto. Agora a gente fala de esporte para os vovôs e vovós. Em Jundiaí, estão abertas as inscrições para as Olimpíadas da Terceira Idade. Quem conta para a gente até quando podem se inscrever é o Renato Diniz. As inscrições vão até o dia 14 de novembro e podem ser feitas individualmente por atleta ou também por associações e clubes. Serão disputadas modalidades como vôlei e basquete adaptado, buraco, xadrez, truco e dança de salão. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail olimpiadamelhoridade.com.br ou diretamente no Complexo Esportivo Nicolino de Luca, na rua Rodrigo Soares de Oliveira, no bairro Ayangabaú, em Jundiaí. A competição será entre os dias 24 e 28 de novembro. No encerramento, no último dia, além da premiação no Clube Nacional, haverá também um baile. E o Manchete News Noticidade termina por aqui. Outras notícias da nossa região, às 7h20 da noite, no Noticidade, com Simone Marqueto. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.